Olá pessoal chegamos então ao décimo dia que é mais ou menos aí um divisor de água no décimo dia o teu fermento ele tem que estar pelo menos chegando próximo aí de estar pronto vamos ver então como é que está hoje esse aqui olha aí dá pra ver que tem bastante bolha bastante ar tá com uma liga boa olha aí como ele gruda na colher vamos cheirar já tem um cheirinho de álcool já está legal como vocês viram nos vídeos anteriores se você não assistiu aí volta e assiste olha aí uma liga bem bacana o problema deles se vocês olharem aqui a lateral ele cresceu e quando no momento que a gente pega para filmar ele arreia porque já passou 24 horas está faltando alimento para ele ou seja ele já está pronto já está consumindo bem já está consumindo mais até do que a gente precisava por via das dúvidas como eu sempre falo quanto mais tempo gente vamos voltar a falar isso aí também porque pode não ficar claro quanto mais tempo você tiver ele mais forte ele vai ficar e vai chegar um momento em que ele já está pronto é já está no máximo que ele consegue atingir mas qual vai ser a diferença diferença vai ser prática vai ser na hora de você fazer o teu pão ele vai ter mais é paladar ele vai estar mais ácido fica o pão mas fica aquele gostinho de de pão de fermentação natural que é bem aparece bastante né aquele gostinho de de azedo aparece bastante é muito gostoso então essa aí vai ser diferença dele agora pra daqui algum sei lá 23 anos como já mostrei pra vocês que eu tenho um ali com cinco anos que eu usei normalmente fica guardado na geladeira quando eu quero tiro um diante e uso no outro dia né então tá aí aqui ó olha quando a gente manuseia ele ó não sei se dá pra ver bem aí forma bolhas ó o cheiro alcoólico tá no ponto lógico que o meu outro que tem 5 6 anos tem um cheiro muito mais alcoólico ele é muito mais forte bom mas a tendência desse aqui agora eu já posso como a nossa intenção é começar o uso né água pura então para começar o uso esse aqui já tá legal hoje é o décimo dia eu vou ver se eu faço essa manutenção aqui por mais dois dias e olha que a gente pegou um período bom de frio aí eu nem esperava que ele trabalhasse rápido assim tá eu vou dizer pra vocês aí que se o teu ainda não tá assim mas não deu nenhum problema como muito nada disso não caiu nenhum bichinho dentro se não aconteceu nada disso continua aí gente às vezes você está num lugar mais frio às vezes a farinha que você comprou aí ela tem um pouquinho de eficiência de nutrientes então acho que vale a pena continuar tá o resultado ninguém vai ter exatamente igual que a não ser que eu use exatamente a mesma farinha você esteja no mesmo lugar no mesmo local na mesma cidade né tá legal fora isso continua aí ó toca em frente aí porque vai funcionar vou colocar aqui na china água para dissolver isso aqui também é importante tá acho que eu já falei aí nos dias anteriores mas eu já repito temos dissolver bastante aí ó o restinho da massa tá porque agora a gente formou aqui uma água rica em levedura e vamos acrescentar alimentos aqui para ela olha aí ó então a gente muitas vezes o intuito inicial disso aqui foi dizer que dá para se fazer sem frescura muitas vezes você vê medidas é tantas gramas de farinha tantos ml de água tantas gramas de água pessoal chega até medir em gramas a água você vê que não precisa você vê que se mantiver o teu modo de fazer e certinho se deixou ela um pouquinho mais líquida ela vai trabalhar menos ela vai formar menos massa se você deixou ela um pouquinho com uma consciência um pouquinho mais forte ela trabalha mais rápido se a cidade for mais quente ela vai mais rápido mais fria mais devagar ou seja não tem muito mistério não tem tanta tanto drama aí como se faz aí na manutenção e na produção aí desse levando enfermeiro natural aí da massa amada como você chama aí na nossa cidade aí no teu país às vezes não sei pode ser que tem alguém de outro lugar assistindo quem sabe então olha aí ó vou deixar um pouquinho mais é tem uma padaria de são paulo gente curiosidade aí que era do padeiro muito famoso que foi o beijamin abrão que era talvez até um empreendedor antes de ser um padeiro né então eles lá foram uma das primeiras padarias a fazer pão artesanal fazer pão de farinha de fermentação natural e quando ele morreu ele deixou um desse aqui gente que ele tinha lá uma massa amada de 10 que ele tinha lá e hoje quem toca a padaria o neto dele pelo menos alguns anos atrás eu vi uma entrevista com o neto dele e o neto dele ainda tinha o fermento que ele fez como é que eles fazem lá gente se tratando de um processo muito maior de uma padaria pra você aí que tá assistindo porque tem interesse em fazer pra vender tá fazer pra pagar um dinheiro aí uma produção sei lá 10 20 pães lógico que vai ter que aumentar muito aqui essa tua medida é só todo dia e tirando menos e acrescentando mais farinha pode acreditar vai funcionar vocês viram aí que sem proporção nenhuma que tá funcionando não misturar bastante aqui então o neto do beijamin abrão nessa entrevista que eu vi ele mostrou lá um balde grande lá de massa que foi o avô dele preparou esse levão aqui eles têm lá até hoje então quando você usa para coisas maiores assim eu aconselho sempre você deixar uma consistência assim ó ele mais consistente ó tá porque porque na hora que você for fazer o seu pão você dissolve ele você simplesmente dissolve ele na água ou seja assim é mais fácil guardar a massa vai crescer de repente não não cai aqui ela vai pro alto fica mais prático né então agora eu vou trocar aqui de recipiente eu aposto com vocês que em duas três olhinhas ele vai crescer bastante essa consistência aí na minha experiência é muito boa aqui ó sujou gente é importante não deixar pelo seguinte porque os mosquitinhos ele vem aí direto pelo odor então não deixei não viu e aqui nós vamos cobrir eu acredito que final de semana aí a gente faz um pão usando esse fermento aqui tá gente vendo aí a como é que vai ser a eficácia dele aí para vocês verem então muito obrigado se você assistiu até hoje até o décimo dia o meu está quase pronto não sei se você está fazendo como está o seu espero que esteja já até melhor do que o meu se você está gostando desse conteúdo eu te peço para deixar um gostei em cima porque ajuda o youtube a divulgar para outras pessoas é uma eu acho bem legal isso aqui acho que ajuda muita gente o sabor de um pão feito com fermentação natural é incomparável quem nunca provou faz gente prova porque não tem comparação com nada tá no nos comparam com comum e ajuda aí a principalmente agora essa época de quarentena né gente ajuda aí você se ocupar um pouquinho e fazer um bom alimento para você aí e para sua família então deixa um gostei se quiser se inscreve no canal um abraço amanhã a gente volta com o décimo primeiro dia tchau tchau